Pare de procrastinar seu merdinha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, vai viver ou tá com dó? Vem pra do It For Brasil Uh, 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 uh Pede que eu te bote safari, sensori toma 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 Não paro vocês no lito patrão That tonight's gonna be a good night Toma a tua do ladera, sua safada Sei que tu gosta de ving, tu gosta de vida Fica louca, solta a pede que eu te bote safada Sensor de toma copa, tua do ladera, sua safada Sei que tu gosta de ving, tu gosta de vida Fica louca, solta a pede que eu te bote safada Sensor de tomar, toma, toma Vai ! Pede que eu te bote safada A partir de agora, solta, suma Porque agora não tem conta Vai, pede que a gente bote safada Sensor de toma muito mante Tchau